Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês a melhor forma de estar jogando, praticamente no emulador, no celular, mano. Você ainda está gastando muito, muito, muito dinheiro. Fica até o final do vídeo. Tamo junto. Tamo junto! E rapaziada, a primeira coisa que eu vou estar deixando pra vocês, ó, esse site aqui na descrição, mano. Esse vídeo aqui é sobre o Flight, que eu vou estar explicando pra vocês, ó. Esse daqui é o Flight que eu estou utilizando, que é essa mesma peça daqui de cima, mano. Só que tem algumas novidades, a gente fez parceria com a Flight, então eu vou estar falando aqui pra vocês desse site aqui, mano. Que vai estar ajudando bastante quem é mobilador e não tem segurança de comprar o seu Flight. E rapaziada, já aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o site Octoshop, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E mano, esse site aqui, ele é o site oficial da Flight aqui no Brasil. Então, quem quiser, vai nesse site, pode comprar, que é confiável sim. E ele está aqui, ó, com um desconto ainda de Black Friday. Quem quiser, mano, vai lá, R$131 aqui, que você vai pagar nele. Ele tem um ano de garantia, rapaziada. Esse Flight que eu comprei, ele está suave. Teve gente que comprou em outras lojas, a AliExpress ou Shopee, falou que veio danificado, veio com problema, não estava funcionando, ou não funcionava o teclado e mouse, ou ele não ligava, ou não conecta no modo clássico. Ele tem um ano de garantia pra você, então, esse site aqui está muito bom mesmo. Esse site aqui é o representante da Flight aqui no Brasil. Então, esse daí é o site do brabo mesmo. Aqui, ó, você vê que ele tem até chatzinho online aqui. Se você tiver alguma pergunta, ou tem alguma dúvida, ou você quer saber como que faz, se tem alguma coisa errada com o seu, eles vão estar te dando suporte aqui, mano. E você pode ver, mano, que o valor aqui está super acessível. Quando eu comprei o meu, ele estava no valor de R$180,00. Em outros sites aí, eu acho que eu comprei no Mercado Livre, se não me engano. E, manos, eu vou apresentar um pouquinho aqui o Flight pra vocês, pra vocês verem como que ele funciona e como que você pode jogar de teclado e mouse no seu celular. Ter praticamente um emulador, mano. Você vai estar conseguindo ter todas as funções que o BlueStacks te dá. Você vai estar tendo no seu celular, isso mesmo, você não escuta errado. E primeiramente, rapaziada, se você joga no mobile, você sabe que você fica limitado a dois dedos, ou um pouco mais, dependendo de como você joga, quatro dedos e pá. Mas agora, nesse vídeo, mano, eu vou explicar pra vocês se pode jogar, ó. Só no teclado aqui, você vai utilizar cinco dedos. Ali no mouse, você vai estar utilizando mais dois. Então, mano, é muito mais vantagem. Sem contar que você pode configurar a sensibilidade do seu mouse a mais. Pode configurar a sensibilidade do celular e do jogo, mano. É igual emulador. Se vocês clicarem pra suspender, ó, ele suspende bonitinho, normal. E, manos, vou mostrar aqui pra vocês como é que ele funciona, ó. Ele tem esse botão aqui, lateral, que você vai clicar, ó. Ele desliga. Se você empurrar, ele já liga direto. Se ele tiver preto aqui, tiver muito tempo ligado e não funcionou, é só você clicar aqui no meio, ó. Que ele apaga e já acende na hora, começa a funcionar. Aí, depois que você ligou, mano, você vai vir aqui no seu celularzinho, bonitinho. Puxa a barra de notificação e vai vir aqui, ó, no Bluetooth. Você vê que o meu já tá conectado, ó. Aqui, você pode ver, ó, o meu é esse primeiro aqui. Tá conectado já. Agora, eu vou virar bonitinho. E vou voltar lá pro aplicativo da Flight. Aqui, ó, vocês podem ver que o meu tá no modo clássico. Se você quiser saber, procure aí no YouTube que deve ter vídeo ensinando. Agora, o que que eu faço, ó? Ó, abri. E você pode ver que é sem ativação. Você não precisa tá ativando igual o Panda Mouse. E funciona com a conta Google também. Eu vou mostrar todos os benefícios dele aqui, rapaziada. E pronto. Agora, mano, o primeiro benefício é você conseguir usar o mouse e seu teclado. No meu caso, esse mouse, mano, ele tem aqui os botões de DPI. Então, se eu quiser no próprio mobile, eu posso mudar a DPI do meu mouse. Mas agora, vocês podem ver que eu clico pra suspender, ó. A set já aparece aqui. Suspendeu. Vocês tão vendo, ó. A seta. A seta volta no meio igual a emulador, rapaziada. Igual o BlueStacks. Ela sempre vai voltar aqui, ó. Voltou, sai, volta. Eu posso levar ela pra lá. Eu tirei o dedo, ela volta pro meio. E é igual a emulador, rapaziada. Ó, é um clique só. Clicou, ela já aparece e some. E, mano, outra coisa interessante. Eu vou começar aqui só pra vocês dar uma olhada, ó. Vou começar um treinamento aqui só pra vocês verem. Já aqui, mano, no modo treinamento, você pode ver, ó. Que ele já tá bem melhor. Funciona tudo bonitinho. E o que que é a vantagem, rapaziada, ó. Ele não aumenta a sensibilidade igual o Panda, tá ligado? Não tem aceleração de sense. Tipo, ah, virei pro lado aqui, virei um pouquinho. Ele tá mais alto, tá mais baixo. Não, mano. É a mesma coisa, rapaziada. Eu vou puxar, vou dar vários 360 aqui, ó. Você pode vários e vários e vários. Vou puxar a arma, você pode ver, ó. Ele sobe retinho, mano. Não tem aceleração de sense. Você não precisa jogar suspender dentro das palavras. Aqui, mano, ele conta com o quê aqui dentro do Flight? Você vai clicar pra configurar. Você pode estar adicionando a configuração do seu analógico. Você quer ir mais rápido, mais demorado, com mais delay. Você configura. Aqui é a sensibilidade X e Y. Então, mano. Por exemplo, se eu... Aqui, essa aqui é a minha sense que eu tô usando agora. Eu vou colocar essa daqui. Ah, eu acho que esse tanto que eu tô usando tá muito baixo. Então, ó. Você pode ver. Eu aumentei de puxar a capa. Agora, ó. Você pode ver que realmente funciona, ó. Você pode ver, mano. Ó. Puxou. Puxou. E é isso, mano. Tem a sensibilidade X e Y aqui no seu flight. Outra coisa que todo mundo me pergunta bastante, rapaziada. Bastante, bastante. Luke, mas meu amor, seu gostoso. Esse daí funciona na conta do Google ou não funciona, irmão? Ó, eu vou sair da minha conta aqui só pra vocês verem. Vocês vão ver se funciona ou se não funciona a conta do Google. Ó, vou clicar aqui nesse mais. E você vê, ó. Funciona a conta VK e funciona a conta do Google. Então, e ele não é clonador. Sem perigo nenhum. Nem um zero. Perigo de ban, rapaziada. Ele não é clonador. Quando você usa um aplicativo que ele clona o jogo, você não consegue jogar ranqueada nem nada. Aí, pra vocês tá borrado, mano. Eu vou tentar conectar aqui em qualquer conta. Pra vocês verem que tá pegando o Google normal, beleza? Cliquei ali naquela de baixo. Vou entrar aqui pra vocês verem. Tá funcionando, mano. Não tem problema aí, ó. Criou uma conta nova que eu não tinha conta naquela... Eu não tinha conta do FreeFla naquela conta do Google. Ó, eu vou começar aqui só pra vocês verem que a parada realmente tá pegando. Ó, vou colocar qualquer nome mesmo que tá sugerindo aqui. Aí, ó. Agora eu vou clicar aqui pra abrir bonitinho. Conta do Google, rapaziada. Acabei de criar, mano. Eu acho que ele vai pedir pra mim criar direto uma partida. Só pra vocês verem que tá funcionando. Ela tá empregando ranqueada. O Flyde, mano, ele sempre vai igual o BlueStacks. Ele entra ranqueada, entra ACS. O Flyde, rapaziada, aqui, ó. Você pode ver que ele tá entrando no normal as partidas. Eu vou sair daqui, ó. Era só pra vocês verem que tá funcionando assim a conta do Google. Não tá tendo problema com a conta do Google aí, ó. Funcionando bonitinho com a continha que eu criei. Eu vou sair desse daqui e vou voltar lá pra mim. Aí, ó. Agora eu já conectei aqui na minha conta. Vou tá entrando no normal de novo. E, mano, como eu falei pra vocês, essa é uma opção boa de jogar no emulador e no próprio celular. Todas as opções que tem, até aquela opção de você clicar uma vez só pra suspender, tem no Flyde também, ó. Se você clicar, ela suspende uma vez. Você não precisa clicar pra aparecer e clicar pra sumir. Bom, agora aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá tudo bonitinho, tudo funcionando. Eu vou começar aqui só pra vocês verem. Já aconteceu a separação de mobile com o emulador. E olha aqui que surpresa. A gente cai só com os mobile. A Garena não detecta que isso aqui é um emulador. Então você pode jogar também aquelas salinhas personalizadas, falando que tá é mobile. Pode jogar também um campeonato, falando que tu é mobile, jogando de teclado e mouse, né, mano. Já é uma vantagem da miséria. Aí, ó, vocês podem ver, mano. Já entrou aqui a ranqueada normal funcionando. Vocês podem ver, mano. Tá tranquilo. Empregando o rankzinha. Agora, mano, eu vou testar pra vocês verem também. Vai tá empregando o CS normal. E lembrando, rapaziada, esse aí é um meio muito top de você conseguir jogar de teclado e mouse no celular. Conseguir, sim, ter uma experiência de emulador gastando muito pouco. Pra quem não sabe, o emulador hoje em dia, pra você comprar, é no mínimo, no mínimo, do básico, assim, uns 5, 6 mil reais pra você pegar um computador. Mais ou menos, sem a placa de vídeo. Pra você conseguir jogar. Esse daqui, mano, é um método muito barato. Você paga 100 reais, 130 reais. Tem garantia de um ano. Aí, ó, funcionando bonitinho o CS. Tem garantia de um ano, mano. E é top, rapaziada. É bravo. E é realmente uma opção bem mais barata de você conseguir jogar no emulador. E funcionante. Sem problema, rapaziada. Tá funcionando o rank. Dá pra jogar com o emulador. Dá pra jogar sala. Aí, ó. E a sensibilidade, mano, é muito boa. Muito boa mesmo. Pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Tá muito top. Quem quiser, rapaziada, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Que vai estar com o desconto lá pra vocês conseguirem comprar mais barato. É eu que sou ruim, né? É eu que sou ruim mesmo, beleza? Né? Não é uma piada, não. É eu que sou horrível. Deixa eu ver o que tem cara aqui, hein? Oxi, cara doido. O cara tá atirando por nada, velho. O cara meio louco aí. Ó lá, mas é um cara aqui, mano. Eu vou matar ele na Broderive. Você não me viu? Você não tá na cabecita, rapaz. Cadê a outra? Deixa eu matar esse cara aí. Olha, muda. Rapaz, quadra aqui, rapaziada. Tamo junto, mano. Eu não comecei isso aqui pra jogar, não. É só pra vocês verem o jeito que é mesmo. É isso, rapaziada. A videozão vai estar ficando por aqui. Deixa aquele like. Clica no botão vermelho de se inscrever-se no canal. Clica também aí, rapaziada, pra estar ativando o sininho de notificações. Não esquece o sininho de notificação pra estar sempre recebendo um vídeo novo do canal. E aí, rapaziada.